A polícia militar da cidade de Caraí, no Vale do Mucuri, deu mais um passo para desvendar o assassinato de um homem ocorrido no dia 29 de fevereiro. Os militares apreenderam a arma usada no crime. De acordo com a polícia militar, ela pode ter sido deixada no local pelo suspeito do homicídio preso no dia do ocorrido. Quem tem detalhes, informações mais detalhadas aqui sobre esse caso é o Miguel. Miguel que está comigo, né? Miguel Bras, está aqui. Ô Miguel, você vai contar desse caso para a gente lá de Caraí. Boa tarde para você, amigo. E Nico, boa tarde para você, boa tarde a todos que estão conosco pelo Balanço Geral. Pois bem, de acordo com a polícia militar, a arma foi encontrada em uma região de mata e estava com a numeração raspada. Ainda segundo as informações, o suspeito preso no dia do crime jogou a arma no meio do mato com o objetivo de dificultar os trabalhos investigativos. O objeto foi recolhido e encaminhado à delegacia de polícia civil em Novo Cruzeiro. Em relação ao crime que já foi noticiado aqui pela TV Leste, de acordo com a polícia militar, o crime ocorreu na Vila Pedrosa, na cidade de Caraí, no dia 29 de fevereiro deste ano. No dia do crime, um dos responsáveis foi preso, ele está preso preventivamente e dias depois, o segundo envolvido no assassinato também foi preso e ouvido pela polícia civil. Agora, um inquérito já foi instaurado a fim de apurar este assassinato na cidade de Caraí e, claro, também descobrir qual foi a motivação deste crime lá na cidade do Vale do Bucuri. Nico. Obrigado, Miguel, por sua informação.